A gente falou que através da Teshuvah a gente consegue alcançar uma luz suprema, uma luz que está acima da luz demarcada para os mundos naturalmente, e por isso que onde o Baal Teshuvah está, o Tzadik não consegue estar. Então, é verdade que o principal da Teshuvah é no coração. Através que a pessoa se arrepende do âmago do coração, ele desperta também o âmago da luz suprema, porque ele está doendo aquilo para ir lá no âmago, ele desperta também o âmago de Hashem, vamos chamar assim, essa luz tão gigantesca. Mas como é que a gente faz para trazer essa luz aqui embaixo? Para trazer nesses mundos, precisa do despertar de baixo em ação. Mamash, na prática, em ação. Qual é a ação que causa a luz infinita vir para o mundo? É a Tzadakai, bondade sem limites. Ah não, já ajudei uma pessoa, já ajudei um pouquinho. Ah não, já conversei 10 minutos com essa pessoa que precisava de um ouvido, não vou mais falar. Não, quando a pessoa faz de uma maneira ilimitada, ela causa essa luz ilimitada. Como a pessoa está influenciando, ravhesed, muito bondade, o que quer dizer a palavra chesed? Has, tem pena, dalet, o que é dalet? Deleit, que ele não tem. O dalivono miserável, deleitle, que não tem para ele, dele mesmo nada. A pessoa que ela está dando de uma maneira ravhesed, com muita bondade, muita pena de quem não tem, não está botando limites na sua influência, na sua ajuda, assim também Deus vai lhe aspia, vai influenciar da sua luz, da sua bondade, de uma maneira resedela, de uma maneira muita bondade, de uma maneira infinita, sem limitação, dentro dos mundos. Porque para Deus, todos os mundos, tanto os elevados como os inferiores, para Deus aquilo ali é dalet, é deleit, que não tem nada. Eles não têm nada por si, tudo perante Deus é como nada. Então, através que a gente faz ativar e toca lá no âmago, na luz superior, e depois a gente faz tzedakah e bondade de uma maneira ilimitada, a gente traz essa luz aqui embaixo e conserta todos os defeitos que fizemos através dos nossos pecados, nas luzes, nos mundos inferiores, superiores, a gente defeituou nessas esferas que a gente nem consegue ver isso direito, mas a gente está preenchendo através dessa tzedakah. Isso que está escrito, que a pessoa que faz tzedakah e me espada, justiça, tzedakah, é mais querido para Deus do que sacrifícios. Porque os sacrifícios são limitados, como a gente falou, tem o tamanho, tem a idade certa, tudo isso. Já tzedakah, a pessoa pode gastar com tzedakah sem limite para consertar os seus pecados. Há uma lei que a pessoa que vai gastar com tzedakah não deve gastar mais do que 20%. E isso está se tratando da pessoa que não pecou, ou que já consertou os seus pecados com sofrimentos, com jejum, com outras coisas, como deve fazer para preencher esses defeitos. Mas aquela pessoa que precisa consertar a alma, é óbvio que a pessoa pode gastar mais que 20%. Por quê? Se para salvar o corpo, a gente o gasta, do além do quando precisa, o que for necessário, então a alma não é menos que o corpo. Então, o dinheiro não é nem considerado. Tudo que a pessoa tem, ela dá pela sua alma, igual que uma pessoa daria tudo para fazer uma operação, daria tudo para fazer uma coisa para salvar o corpo dela, com certeza pela alma também. Então, essa lei de limite tzedakah de 20% é só quando a pessoa já consertou os seus pecados, ou se ela não fez pecado nenhum. Se a gente tem o que consertar, então a gente tem que tzedakah de uma maneira ilimitada. É claro que a pessoa não deve tzedakah e depois precisar pegar tzedakah dos outros, aí não daria certo. Mas o que ele está falando aqui é de não ser só de uma maneira contada, só a obrigação, só o 10% e sim, dá-se-dakah a mais, acima dos nossos limites. O que ele está falando aqui é de não ser só de uma maneira contada,